Vá, como nós estamos nos sentindo aqui e agora? Há inconsciente simbiótico? Como ele atua em mim nesse momento? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Com que consciências eu estou interconectado aqui e agora? Consciências de luz? Consciências de sombra? Que características de consciências de luz essas consciências possuem aqui e agora? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Que consciências de sombra, essas características estão interconectadas na simbiose que eu faço com cada uma dessas consciências. Lembra que a gente trabalhou hoje, chave e fechadura, com a minha parcela de responsabilidade para sentir a presença dessas outras consciências que manifestam o inconsciente simbiótico. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Você está conectado em si mesmo? Na essência ou na periferia? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Neste momento da sua existência, o que você quer, precisa ou necessita de você mesmo aqui e agora? O que é de sua responsabilidade? O que é de sua responsabilidade? E o que é da responsabilidade de outras consciências com as quais eu posso estar interligado? Prestando atenção no seu ser mais profundo, observando a cura, atuando sobre o seu ser desse momento, nessa tarde que todos nós fomos vacinados. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Fazendo com que cada célula dos meus corpos sutis e do meu corpo denso possam ser trabalhadas e colocadas nesta cura, neste equilíbrio, aqui e agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Inundando, inundando todo o meu lar, a minha sala, o espaço onde eu me encontro aqui agora com essa energia de cura, de amor, de bem-aventurança. Inspira, pausa, expira, expira, pausa e volta a inspirar. Transpassando essa energia para toda a minha coletividade, para as pessoas com quem eu compartilho existir. Para o meu lar, para a família, para os meus vizinhos, para todo o ambiente onde eu habito hoje. Para o meu bairro, para o meu bairro, para a cidade, para o estado, para o país, para o continente, para todo o planeta Terra. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O universo banhado nesta luz, de cura, amorosidade e bem-aventurança. Inspirando e expirando. Eu inspiro luz, eu expiro luz. Eu inspiro paz, eu expiro paz. Eu inspiro saúde, eu expiro saúde. Eu inspiro cura, eu expiro cura. Eu inspiro amor, eu expiro amor. Eu sou. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Se há na sua mente qualquer lugar no seu ser ou em qualquer canto do universo que veio ao seu mental para direcionar essa luz, direciona a luz agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Nesta conexão do poder do encontro, nos encontramos conectados com as esferas conscientes e inconscientes aqui e agora, manifestando a energia do amor. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Sentindo seus corpos, sentindo seus corpos sutis. Se encaixando no corpão físico. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. No seu ritmo, no seu tempo, na sua ordem. Observa como você está se sentindo aqui e agora. Vai voltando devagar, sem pressa, se respeitando, se observando. Se encaixando no corpão físico. Todo mundo de volta. Às vezes as nossas discussões podem ser pesadas, porque incitam temas, questões, situações que nos provocam a raiva, a ira, o ódio, a tristeza, a depressão. Mas há também a possibilidade de nós, através dessas energias, focalizarmos na possibilidade do seu oposto, que também existe. A luz, a calma, a amorosidade, a compreensão, a compaixão, o entendimento. O termo certeza de que, se chegamos até aqui, é porque alguma coisa a gente tem em relação a isso. Independente do que vá acontecer amanhã, que a gente possa aproveitar e curtir com a responsabilidade e o respeito melhor que habita no nosso ser nesse momento. Que todos vocês, eu e as nove consciências que acompanham a cada um de nós, no mínimo, possam ser abençoadas por essas oportunidades dos nossos encontros. Que a gente possa, de alguma forma, aproveitar, na melhor maneira possível, o final de noite do sábado. Tomar um banho relaxante, se precisar. comer uma pipoca, tomar um chazinho quente, ou um chopinho. Não importa, cada um fazer aquilo que precisa. Descansar, assistir a viagem, não importa. Qualquer coisa que tenha significado nesse momento. Mas que a gente desfrute a experiência que esteja vivendo a cada momento. E se nos for permitido que nós possamos estar de volta no nosso encontro no sábado, às dez para as três, três horas da tarde, com Clarice Lispector. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Excelente semana. Foi mais que maravilhoso, como sempre, tá? Corações para todos, tá? Corações, né? Que todo mundo possa ficar super bem. E a gente se encontra sábado da semana que vem. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Boa semana. Boa semana, tá? Tchau, tudo de vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí